Nós estamos investindo bastante para a aprovação do PL, primeiro pelos motivos que têm sido exaustivamente explicitados, de melhoria de condições de trabalho, de melhoria da oferta do trabalho do psicólogo para a população. Segundo, porque como já existem 30 horas em vários estados da União, nós precisamos também de garantir uma isonomia entre a categoria profissional, principalmente dentro do pensamento de igual trabalho, igual soldo.